Irritado Irritado Oh, louco Incomodado Ou incómodo A chave do labirinto É deixar-te guiar pelo instinto Horrorosa natureza de seu nome Transformada em pátria e guerra Contacto Cardíaco Afrodisíaco Carbono Maníaco Telefónico Bombardamento Histereofónico Horrorosa natureza de seu nome Até a fronteira O cura da natureza de seu nome O cura da natureza de seu nome Transformada em pátria e guerra Fechei-te os olhos em pátria e guerra Toda uma base no deserto Central no fio O cura da natureza de seu nome O cura da natureza de seu nome É que é o taira de seu nome O cura da natureza de seu nome Transformada em pátria e guerra O cura da natureza de seu nome Ela usa insetos Flores e frutos E outros produtos O cura da natureza de seu nome A ramos de macabra A mãe natureza de seu nome Horrorosa natureza de seu nome Transformada em pátria e guerra Horrorosa natureza de seu nome Até a fronteira da selva Obrigado.